Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou dar um passo a passo como você fazer a instalação do trilho do portão de correr. Porque muita gente me pergunta, e eu já vi alguns relatos das pessoas dizendo que o trilho de ferro, ele enferruja após a instalação. Após um tempo ele fica enferrujado e quebra e tudo mais. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você o passo a passo e como você fazer para deixar o trilho como novo o tempo todo. Beleza? Então, aqui ó, como você está vendo, o que é que precisa primeiro para você deixar aí uma instalação perfeita do trilho? É o nível da área onde você vai colocar o trilho. Se o seu trilho tem 6 metros, você tem que ter 6 metros em nível. Por quê? Tipo, se aqui nessa parte está alto, aqui no meio está mais baixo, lá no final está mais alto, o que vai acontecer? Vai criar uma barriga no meio e quando o portão for passar, provavelmente ele vai encostar na parte da frente do portão ou em cima, na parte do trilho de cima. Então, é muito importante que esse trilho que você coloca no chão esteja totalmente em nível. Então, a área aqui ó, essa área aqui que você está vendo, a gente colocou esses blocos aqui com a boca para cima. Por quê? Justamente para receber aqui ó, esses chumbadores. Porque aí, imagina, esse trilho aqui, ele tem 6 metros. Então, imagine aí, de 50, 50 centímetros, ó, tem um chumbador. Então, quantos chumbadores a gente ia ter que fazer os furos aqui no concreto para poder prender ele? Isso aí, já foi um serviço que a gente antecipou. Deixando aí os blocos com a boca para cima, o que vai acontecer é que eu não vou precisar sair fazendo furos no concreto, no piso, certo? Então, aí já foi uma sacada do cara que já é acostumado a trabalhar com esse tipo de serviço. Por isso, eu estou passando essas informações para você. Beleza? Agora, aqui ó, e se você quiser ver a instalação, né, desses blocos aqui, como foi que a gente colocou nível e tudo mais, eu fiz um vídeo mostrando passo a passo como foi que a gente fez isso. Está aí nessa playlist que eu vou deixar embaixo do primeiro comentário. Inclusive, toda obra aqui que você está vendo, está sendo filmada e eu estou colocando nessa playlist. Qualquer vídeo que você quiser saber dessa casa de bloco aqui, desde a fundação, está aí nessa playlist que eu vou deixar no primeiro comentário. Inclusive, aí, a confecção dos blocos. Tudo passo a passo está aí no nosso canal. Beleza? Então, aqui ó, esse trilho, ele é de ferro, está vendo? Por que eu vou colocar um trilho de ferro? Porque eu já coloco trilho de ferro há anos e nunca tive problema com ele. Por que eu adoto uma instalação diferente de algumas pessoas? A gente tem um cuidado antecipado que é para depois nosso cliente não estar aí com o trilho enferrujando, soltando os pontos de solda onde tem os chumbadores. Então, o que é que a gente usa aqui, ó? Ó, eu uso graxa na parte do trilho aqui, ó. Está vendo? Isso aqui, ó, é graxa. Por quê? Porque aqui embaixo, a umidade, ela fica contínua. Principalmente, quando faz o chumbamento e essa parte aqui, ó, não fica cheia de massa até encostar no ferro. Eu já vi, aí, em algumas situações, que o trilho, ele estava só chumbado. E nessas partes aqui, ó, não tinha massa. Então, o que acontece? Com certeza, com o tempo, esse trilho vai começar a acumular ferrugem aqui, ó, nessa parte. E quando aí, quando acumula o ferrugem nessa parte aqui, ele vai corroendo e chega a estourar essa parte aqui, ó, da frente. E daí, quando a rondana passa, sai machucando. Então, muita gente reclama do trilho de ferro por causa disso. Mas vamos imaginar, você vai colocar aí um portão pesado de chapa galvanizada. Você não vai poder colocar um trilho de alumínio, certo? O trilho de alumínio, no mínimo, você pode usar em um portão de alumínio, que é um portão leve. Aqui, mesmo eu indo colocar o portão de alumínio, eu vou usar o trilho de ferro, que eu acho melhor. Meu ponto de vista. Mas aí, o trilho de ferro, você vai continuar usando sempre. Porque toda vez que você for trabalhar com o portão mais pesado, você vai precisar usar o trilho de ferro. Então, aqui, ó, o que é que você vai fazer para prevenir? Está vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, é um ponto de solda. Se aqui não tiver um tratamento, o que vai acontecer? Vai acontecer disso aqui com o tempo soltar. Então, se isso aqui soltar, o trilho, ele vai ficar solto também. Então, vai ficar vibrando quando o portão passa. Então, o que é que a gente faz aqui? Ó, isso aqui é graxa. Ó, eu faço isso aqui no trilho, ó. Pela parte de dentro, ó. Agora, notem que não passo a graxa nessa parte aqui. Isso aqui não pode ter graxa. Por quê? Se essa parte aqui do chumbador for colocado graxa, o que vai acontecer é que esse ferro aqui vai perder a aderência com o concreto. Então, não pode colocar graxa ou qualquer outro tipo de material aqui, certo? Oleoso aí, que venha interferir na ancoragem aí do chumbador no concreto. Isso é importante, tá? Então, esse ferro aí também pode enferrujar e soltar. Com certeza pode. Mas aí, o que é que você vai fazer? No concreto, que você for usar aqui para fazer o chumbamento, você vai estar usando impermeabilizante, tá? E eu sempre uso, nas minhas obras, o impermeabilizante Rebotec. Então, aqui não vai ser diferente. Porque o Rebotec, ele tanto impermeabiliza reboco, massa de reboco, né? Massa de contrapiso, concreto. Em qualquer parte da sua obra, né? Você vai fazer uma piscina. Tem produto da Rebotec para a sua piscina. Tem produto da Rebotec para tudo que você precisar impermeabilizar aí na sua obra. Então, com a gente aqui, não vai ser diferente. Beleza? Ó, a graxa, sempre nessa parte aqui, ó. Ó, aqui você pode exagerar se quiser, passando a graxa. Porque aí, isso aqui vai ficar cheio de massa, certo? Mas aí, o que acontece? A massa vai encostar aqui e já era. Não dá ferrugem nessa área. Eu já instalei esse estrilho aí há anos. E eu chego na casa do cliente e está do mesmo jeito o trilho lá no chão. Por quê? Porque eu sempre faço isso aqui, ó. Isso aqui não é uma coisa que eu estou fazendo hoje. Isso aqui eu sempre uso, né? Aqui, ó. Tem outra dica bacana aí, para você, na hora de instalar aqui. Ó. Está vendo aí, ó? Então, a graxa, ela vai impregnar, aí, ó. E a ferrugem não vai atacar. Certo? Agora, aqui, quando você for colocar, ó. Quando você for colocar aqui, o trilho, você nunca encosta isso aqui, ó. essa parte aqui, na parede. Por que você não pode encostar essa parte aqui na parede? Você sabe? Você não pode encostar, porque o trilho, ele vai trabalhar mais alto que o piso. Certo? Então, se o trilho vai trabalhar mais alto que o piso, se descer água, o que vai acontecer? ela vai ficar represada aqui no trilho. Certo? Se ele estiver aqui assim, ó. Então, a água vai ficar represada aqui. Então, o que é que a gente faz? Eu, normalmente, faço. Eu deixo aqui, pelo menos, cinco centímetros de distância da parede para o final. Por que? Aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Quando a água vem aqui nessa parte, ó, ela vai sair por aqui, ó. Certo? Então, isso aqui é um cuidado que você tem que ter. Em alguns casos aí também, a água vem, não tem lugar para passar, o que é que faz? Ela entra aqui por dentro, ó, e sai seguindo por debaixo do trilho até o final. E isso também vai facilitar aí a ferrugem detonar aí o seu trilho. Certo? Então, com com esses cuidados que eu estou mostrando aqui para você, você tendo esses cuidados, dificilmente você vai ter problema aí com o seu trilho de ferro. Mas tem que fazer esse passo a passo que eu estou mostrando para você. Beleza? Então, aqui, ó, para a gente instalar ele, tem alguns macetas ainda? Deixa eu molhar aqui, ó. Tem que molhar mesmo, tá? porque esses furos ó, esses furos aqui vai ser tudo concretado. Então, se o furo vai ser concretado, eu não posso tá colocando o concreto dentro desse furo com o bloco seco. Tem que jogar água, né? O pessoal sabe aí que a água é a cola do pedreiro, né? Então, aqui, ó, é outra coisa, né? O trilho estando com graxa aqui por baixo, você só vai precisar manter ele limpo aqui na parte de cima. certo? Porque aí nunca mais você vai ter problema aí com trilho de ferro. Faça aí porque eu faço isso há anos. Nunca tive problema. Certo? Aqui é um cuidado que eu vou ter aqui, ó, para não deixar ele encostar nessa parte aqui, porque como a gente ainda vai fazer o piso dessa área aqui, ó, se eu deixar ele encostado aqui no chão, quando eu fizer o piso, o que vai acontecer é que vai ficar muito aqui, ó, certo? Então, não pode fazer isso. O trilho tem que trabalhar livre, ok? No mínimo aqui, ó, a cerâmica até a metade. Aí, no máximo, a cerâmica aqui até a metade. Mas como eu ainda vou fazer o piso aqui, ó, eu vou fazer isso, ó, mantendo aqui a mesma altura, de metro em metro eu vou colocar um pedaço de cerâmica e eu vou colocar os chumbadores, né, o concreto só na parte aqui onde está os chumbadores. Depois, eu venho com a espátula e preencho aqui embaixo do trilho com argamassa e aí eu faço a concretagem final. Esse trilho aqui por baixo ele não pode ficar vazio, certo? Tipo aqui, ó, nessa parte aqui, vamos dizer, aqui, ó, nessa parte aqui, aqui embaixo não tem massa. Ele não pode trabalhar desse jeito. O que é que você tem que fazer? Você tem que encher de massa aqui, ó, na hora que for colocar, você já pode colocar a massinha mais alta e já encaixar ele ou então, se for fazer o serviço que eu estou fazendo aqui, antes de preencher os buracos aí do bloco, você tem que preencher com massa. Não pode ficar vazio, tá? Então, desse é o jeito aí para preencher o embaixo do trilho. Veja a maneira melhor, certo? Portanto, que não deixe aí embaixo do trilho vazio. olha aí. Ah, e também o pessoal tem muita dúvida de a distância, né, que fica aqui embaixo. Daqui a pouco eu falo para você sobre isso. Olha aí. A obra, pessoal, a obra desde que você faça com cuidado, com gosto, você tem que fazer obra com amor à sua profissão. Se você fizer isso, nunca você vai errar. Agora, se fizer de qualquer jeito, com certeza vai ter cliente reclamando aí à vontade, né? Mas aí, ó, pronto aqui. colocando esses pedaços de cerâmica embaixo do trilho, eu estou mantendo o nível aqui, ó, dele, certo? Agora, vamos para cá. Essa parte aqui, ó, da parede para cá. Aqui, ó, isso aqui vai depender do tipo de portão que você vai usar. Ou seja, da largura da, da peça da frente do portão. Normalmente, é cinco centímetros aqui, ó. Ó, mostra aqui. Cinco centímetros daqui para o eixo aqui, ó. Certo? Então, ó, onde ele vem? Aqui, ó. Ele vai ter que encostar mais. Certo? O trilho vai ter que encostar aqui, ó, para cinco centímetros. Está vendo aí, ó? Mais ou menos, ele tem que ficar aqui. Agora, a parede aqui, ainda falta acabamento. A gente vai colocar cerâmica aqui. Então, minha cerâmica vai dar aí uns dois centímetros e meio, certo? Então, cinco da peça do portão para ele correr livre, mais dois e meio da minha cerâmica, eu vou ter que deixar aqui com sete centímetros e meio. Aqui, ó. Justamente no eixo do bloco onde a gente tinha colocado. Eu já fiz isso porque eu sabia que aqui por trás do portão vai correr aqui cerâmica, tá? Vai ser todo revestido aqui o muro. Então, se você vai colocar o trilho aí na sua obra, procura saber com a pessoa que vai fabricar o portão, qual é a distância que ele precisa aqui para o portão correr livre. ele falando aí a distância, você vai somar mais o acabamento que você vai fazer se o seu muro não tiver acabado. Então, aí, normalmente vai dar sete centímetros e meio para poder você fazer a... o assentamento aí do trilho. Beleza? Então, eu espero que não tenha ficado dúvida sobre isso aqui. É muito importante você fazer o seu serviço aí com tranquilidade, com conhecimento. Não tenha o conhecimento no que eu vou fazer. Procura, se informa que com certeza você vai fazer o trabalho correto. Beleza? A nossa intenção é essa, é compartilhar o nosso conhecimento para que você cada dia que passa melhore aí no seu trabalho. Valeu? Então, é isso aí. Nos segue também lá no Instagram e em todas as nossas redes sociais. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve no nosso canal. Tem tudo sobre a construção civil e se por acaso tiver um vídeo que você queira ver e você não encontre no nosso canal, você fala aí embaixo nos comentários que assim que possível eu faço o vídeo para você. Valeu? Forte abraço. Fiquem na paz. Tchau.